Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de Cloud Careers E nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas já me perguntaram Inclusive aqui também Será o fim do DBA Oracle com esse advento da nuvem? E aí, vamos lá? Ok, bacana, então antes de a gente já ir de cara para o conteúdo Eu queria te pedir duas coisas rápidas, vem aqui embaixo, se inscreve no canal Adibilita as notificações para que você esteja ligado aí de todos os nossos vídeos E também, se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, segue a gente Thecloudbootcamp.pt É um prazer ter todos vocês por lá, a gente posta o conteúdo diariamente Então bacana, então vamos então para o conteúdo de hoje Que eu vou falar sobre será o fim do DBA Oracle ou não E aí, o que você acha, né? Mas antes disso eu queria te dar um contexto Se você for parar para observar a função do DBA Oracle Ela evoluiu muito de uns anos para cá Eu comecei minha carreira como DBA Oracle lá atrás E depois de alguns anos eu posso notar, né? O que era a função de DBA Oracle 10 anos atrás e o que é hoje, né? Principalmente com o advento da Cloud Muitas funções que eram executadas ordinariamente Funções normais de um DBA Oracle Como instalação de banco de dados Ou até mesmo a preparação do banco de dados Que levavam dias antigamente Hoje em dia você consegue isso em minutos, né? Tudo automatizado E a pergunta que não quer calar é E aí, será o fim do DBA? E para te ajudar, né? Nesse momento de perguntas e respostas Eu trouxe três pilares de sucesso Que você, profissional DBA Oracle, né? Que trabalha com banco de dados Oracle Pode aplicar na sua carreira Para te ajudar a ter sucesso, tá certo? E o primeiro pilar é o seguinte, né? Sem dúvida nenhuma Todo DBA Oracle tem aquele velho discurso de dizer Que sempre está muito ocupado, né? Eu, como DBA Oracle, eu sei perfeitamente Eu não estou negando que o DBA Oracle tem muitas funções É uma função crítica, obviamente O DBA tem a obrigação de manter os dados da empresa 100% disponíveis, né? Então, eu não posso negar que é uma função que demanda muito Mas para para pensar Com toda essa evolução, né? Com todas essas novas tecnologias que estão surgindo Não dá mais para o DBA Oracle ter aquela luxúria De falar que está sempre ocupado Que não tem tempo para estudar Que não tem tempo de investir conhecimento Que não tem tempo de conhecer sobre a cloud Que acha que a cloud não funciona Não é tempo disso, né? É tempo de você realmente ver que a cloud chegou para ficar, né? Então, é tempo de você perceber isso E falar, ok Não ter tempo Não é mais uma desculpa Porque, na verdade, é prioridade, né? Você decide investir tempo em alguma coisa em vez de outra Então, é tempo de você investir, de fato Em remover tudo aquilo que te bloqueia De aprender novas tecnologias De aprender cloud E, de fato, avançar na sua carreira Porque para comigo no seguinte, tá? As empresas, né? Nós somos apenas números Você, DBA Oracle, que está aí vendo esse vídeo agora Para uma empresa, né? Você é apenas um recurso, né? A empresa, quando ela precisa de um recurso Ela contrata Quando ela não precisa de um recurso Ela simplesmente Ou ela vai tentar realocar esse recurso para uma outra área Mas se não tiver Ela vai simplesmente demitir esse recurso E quando a gente fala sobre evolução Os profissionais que naturalmente não evoluírem E não tiverem essa preocupação em mente De realmente evoluir Vão ser facilmente descartados E essa é uma dura realidade Então, esse primeiro pilar é mais um alerta Para que você realmente remova todos aqueles obstáculos Que te impedem de crescer Tá certo? E o segundo ponto é o seguinte Investir em conhecimento de cloud Principalmente você que trabalha com o Banco de Dados Oracle Você que é um DBA Oracle Você, sem dúvida nenhuma, precisa investir em conhecimento de Oracle Cloud Infrastructure Se você trabalha com o Banco de Dados Oracle Naturalmente você já deve ter percebido Que a OCI, a Oracle Cloud Infrastructure É a cloud que oferece maior performance Disponibilidade para um Banco de Dados Oracle Rodar hoje no mundo Isso é indiscutível Isso é aprovado com testes, com benchmarks Se você pesquisar, você vai ver isso Então você que é DBA Oracle Que ainda não trabalha com cloud Precisa correr A OCI está vindo com muita força Aqui mesmo, nos Estados Unidos E em diversos clientes que eu atendo De todo mundo Estão migrando para a OCI Saindo de on-premises e indo para a OCI Então é importante que você invista em OCI Em conhecimento de cloud E dentro de OCI você tem tópicos muito importantes para o DBA Oracle Que é você aprender como funcionam os serviços de cloud dentro da OCI E hoje a gente tem alguns Eu vou destacar o primeiro que é o Exadata Cloud Service Como você configura um Exadata na nuvem para rodar os bancos de dados Oracle O segundo, que você também pode ter máquinas virtuais ou máquinas body metal Rodando bancos de dados Oracle na OCI E o terceiro tipo é o tipo dos bancos de dados autônomos Que são os bancos de dados que têm aí a maior parte das funções totalmente automatizadas Como aplicação de patch, aquela coisa toda Então é importante que você, DBA Oracle, domine tudo isso Porque pensa comigo o seguinte Se a sua empresa amanhã falar Olha só, fulano, DBA Oracle Eu quero que você migre todos os bancos de dados da nossa empresa para a OCI daqui a um mês E aí, você está preparado? Você está preparado para assumir esse desafio? Ou você vai falar para o seu gestor que você não sabe, que você não gosta de cloud? Não fica legal Então é importante que você invista em conhecimento de cloud, tá certo? E o terceiro e último pilar que eu gostaria de compartilhar com você hoje Que vai te ajudar, sem dúvida, a ter sucesso na sua carreira de DBA Oracle É, obviamente, que você precisa também investir em conhecimento de infraestrutura como código, tá certo? Ah, o que é infraestrutura como código, Jean? Basicamente, a forma que você consegue provisionar infraestrutura, bancos de dados em massa, tá certo? Tradicionalmente, o DBA Oracle ou o administrador de infraestrutura Ele foi muito acostumado a fazer os provisionamentos manualmente, né? Você vai lá, clica lá nos botões e vai provisionando, mas isso mudou As empresas agora querem agilidade Elas querem que 100 máquinas virtuais estejam rodando em 5 minutos Não há mais tempo de se provisionar máquinas virtuais manualmente ou bancos de dados manualmente Então, é importante que você aprenda a infraestrutura como código E eu destaco aqui duas ferramentas fundamentais para isso A primeira delas é o Terraform e a segunda delas é o Ansible, tá certo? Então, isso é muito importante para a sua carreira Então, esses foram os três pilares que eu recomendo fortemente que você invista, né? Que você pense sobre isso, que você realmente foque Para que você tenha sucesso como DBA Oracle Nesse mundo que está transicionando aí totalmente para a nuvem, né? E para responder, finalmente, a pergunta que originou esse vídeo, né? Será o fim do DBA Oracle? E a gente consegue ver que o fim do DBA Oracle, ele só depende de você O fim do DBA Oracle, da função de DBA Oracle vai depender das suas ações Se você quiser continuar como um DBA Oracle tradicional É possível que essa função realmente esteja chegando ao fim Mas se você quiser investir em conhecimento na sua carreira Investir realmente naquilo que importa Que é estar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo Oracle No mundo de Cloud Oracle Sem dúvida nenhuma, você vai ter muito sucesso E uma carreira brilhante ainda pela frente, tá certo? Espero que tenha te ajudado Se você gostou desse vídeo, vem aqui embaixo Deixa um joinha para a gente Se inscreve no nosso canal E eu te vejo no próximo vídeo Até lá! Tchau! Tchau!